Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sonhos que significam que a sua vida será desbloqueada, desamarrada e destravada. Você sabia que tem sonhos, que Deus está te revelando que a sua vida vai ser destravada, você vai começar a vencer? Existem esses tipos de sonhos e eu já tive um desses cinco sonhos que eu vou te revelar e realmente a minha vida foi destravada. E tem na Bíblia também um desses cinco sonhos que a vida da pessoa que sonhou foi destravada, foi desbloqueada e desamarrada mesmo. É impressionante. A maioria dos sonhos que são proféticos são de Deus. Se você prestar atenção nos teus sonhos e discernir, tiver o entendimento, a sua vida vai mudar. E esses, olha, eu vou te dar cinco sonhos, cinco sonhos que revelam que a sua vida vai ser desbloqueada, desamarrada e destravada. Eita glória! Mas antes de eu dar esses cinco sonhos, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal, comente aí os teus sonhos que você sonhou e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o like aí, deixa o teu joinha aí. Eu vou ler o texto da palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo 40, versos 9 e em diante. Olha o que a palavra de Deus diz sobre sonhos que destravam vidas. Desamar é desbloqueio. Está escrito na Bíblia. Se você não acredita que Deus fala através dos sonhos e que tem sonhos de Deus que significam que Deus vai destravar a vida da pessoa, Então, preste atenção nesse texto aqui, Gênesis, capítulo 40, versos 9 e em diante. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhe, Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, uma videira, uma plantação de uvas, e na vide, três sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas, cachos de uvas maduras. Então disse-lhe José, essa é a sua interpretação. José deu a interpretação e disse, Dentro de três dias, você voltará a trabalhar com o faraó. O copeiro estava preso, estava com a vida travada, amarrada. Esse copeiro que sonhou com uvas, com cachos de uvas maduras, estava com a vida amarrada, travada e bloqueada na cadeia fisicamente. E depois desse sonho com plantações de uvas, com uvas maduras, depois de três dias, a vida dele foi destravada da cadeia, desbloqueada e desamarrada. Ele foi solto, voltou a trabalhar e prosperou, e teve uma vida abençoada. Esse sonho está na Bíblia, é real. Então, preste atenção agora nesses cinco sonhos que revelam que a sua vida será desbloqueada, desamarrada e destravada. O primeiro sonho aí, você já sabe, é sonhar com cachos de uvas maduras. Esse é o primeiro sonho. Se você tem sonhado com uvas maduras, cachos de uvas maduras, ou plantações de uvas, de uvas, e essas uvas nas suas plantações estão maduras, a sua vida vai ser desbloqueada, está com a vida financeira bloqueada, travada e amarrada, você vai começar a vencer financeiramente. Sonhou com uvas maduras, está com a sua vida profissional amarrada, está desempregado, não consegue nada na área que você se profissionalizou, não consegue nenhum emprego, e sonhou com uvas, cachos de uvas maduras, plantações de uvas, a sua vida profissional vai ser desamarrada. Você vai começar a trabalhar, uma porta de emprego vai se abrir, oportunidades vão chegar na sua vida, é impressionante. Aleluia! O segundo sonho que revela que a sua vida vai ser destravada, desbloqueada e desamarrada, é você sonhar cortando a cabeça da cobra. É isso mesmo. Se você sonhar com cobra, esmagando a cabeça da cobra, ou cortando a cabeça de uma cobra, a sua vida vai ser destravada. Pode ter certeza, você vai começar a vencer, você vai começar a ter sucesso na vida, você vai começar a prosperar. Tudo que você fazer vai começar a dar certo. Por quê? Porque a tua vida já vai começar a ser desbloqueada, destravada e desamarrada. Se você sonhar pisando na cabeça da cobra, esmagando a cabeça da serpente, ou cortando a cabeça da cobra. Eu mesmo, ó, é impressionante. Se você não acredita, olha aqui nos meus olhos. Eu já sonhei cortando a cabeça da cobra e realmente a minha vida foi desbloqueada. É impressionante. Se você vencer uma cobra no teu sonho, é porque a sua vida vai ser destravada, desbloqueada, desamarrada, e você vai começar a vencer na vida, em todas as áreas da sua vida. É impressionante. O terceiro sonho, esse sonho aqui é forte. O terceiro sonho que revela, que a sua vida vai ser desbloqueada, é você sonhar matando piolhos. Pastor? Matando piolhos, sim. Quando você sonha matando piolhos, revela que algo que está incomodando você, algo que está tirando a tua paz, algo que está te dando ansiedade, algo que está fazendo com que você seja humilhado pelos outros, os outros não estão te dando valor. Isso significa vida bloqueada. Quando uma pessoa é humilhada pelos outros, quando uma pessoa é desprezada pelos outros, quando uma pessoa é menosprezada pelos outros, quando uma pessoa é sugada pelos outros, manipulada pelos outros, é porque a sua vida está bloqueada, está amarrada, está travada. Então, quando você sonha matando piolhos, que está sugando o teu sangue, sugando as tuas forças, se aproveitando de você, humilhando você, quando você sonha matando piolhos, significa que a sua vida vai ser desamarrada, você vai se ver livre de incômodos. Pessoas que têm que ter incomodado, pessoas que têm desprezado você, humilhado você, você vai se ver livre dessas pessoas. E a sua vida vai ser desamarrada. E você vai começar a vencer. Você vai começar a ter sucesso na vida. É impressionante. Sonhou matando piolhos, a sua vida vai ser desbloqueada, desamarrada e destravada. É a glória. O quarto sonho, esse sonho aqui, é impressionante. Esse sonho revela, eu já tive também esse quarto sonho. Esse sonho revela que a sua vida vai ser desbloqueada. E realmente, se você tiver esse sonho, a sua vida vai ser destravada mesmo. Antes de eu dar esse quarto sonho, eu peço a você, já se inscreveu nesse canal? Já se inscreveu? Se inscreva aí agora. É só você clicar aí onde está escrito. Inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito. Nesse canal só tem conteúdos abençoados. Ó, o quarto sonho, que revela que a sua vida vai ser destravada, é você sonhar no teu sonho, lutando com demônios, e você consegue vencer os demônios. E você consegue expulsar os demônios no teu sonho. Esse sonho revela que a sua vida, a partir desse momento, vai ser desbloqueada, destravada e desamarrada. Já sonhou expulsando o demônio? No sonho conseguiu? Já bastou. Então, comece a buscar Deus. Comece a entrar mais na presença de Deus, que você vai começar a vencer, porque a sua vida já foi desbloqueada. Agora, você precisa batalhar, lutar, ter fé e conquistar, porque o sucesso já vai chegar na sua vida. Porque quando uma pessoa está com a vida bloqueada, travada e amarrada, a pessoa não consegue ter sucesso. Não consegue vencer, não consegue alcançar os objetivos. Por quê? Porque a vida está amarrada, está bloqueada, está travada. Mas quando você sonha expulsando demônios e consegue expulsar, a sua vida já vai estar sendo desamarrada, destravada e desbloqueada para você vencer na vida. E foi isso que aconteceu na minha vida. Deus tem me abençoado demais, porque Deus me destravou, Deus destravou a minha vida, desbloqueou. A partir do momento que eu sonhei, vencendo os demônios no sonho, expulsando os demônios. É impressionante esse sonho. Revela realmente que a sua vida vai ser desbloqueada, desamarrada e destravada. Oh, glória. E o quinto e último sonho. E o quinto e último sonho que revela que a sua vida vai ser desbloqueada, destravada e desamarrada. As suas finanças, as coisas na tua casa, a tua casa, ela vai ser desbloqueada e você vai conseguir pintar a casa, reformar a casa, reformar o carro, arrumar aquele carro que está quebrado já faz tempo, é vida travada. Você vai conseguir arrumar aquele carro que alguém vai oferecer um preço baratinho para arrumar o teu carro. Tudo isso de negativo, coisas quebradas na sua casa, você vai conseguir arrumar. aonde você guarda os seus alimentos, parece que tem uma coisa, o alimento estraga rápido, vai parar de estragar, porque a sua casa vai ser destravada, a tua vida. É você sonhar matando ratos. Já sonhou matando ratos? Se você sonhar matando ratos, a sua vida vai ser destravada. As coisas vão começar a dar certo. Você vai começar a conseguir consertar as coisas e até comprar coisas novas. Sonhar matando ratos significa que a sua vida já vai ser destravada, desbloqueada e desamarrada. Eita glória! Então está aí cinco sonhos que significam que a sua vida vai ser destravada, desbloqueada e desamarrada. Glória a Deus! Se inscreva nesse canal, dê um joinha aí, compartilhe esse conteúdo aí com sete pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus.